Vamos lá rapaziada, footdraft nossa senhora, já começou com o fenômeno, essa cartinha do fenômeno senhoras e senhores 97, fenômeno 5 barra 5, fintas e pedra ruim, se liga nos atributos, não tem jeito, fenômeno é brabo E se liga, eu peguei uma tática que geralmente eu não pego, vamos ver o que ela vai trazer pra mim Só que assim, vocês estão ligados o que vocês tem que fazer? Aquela energia boa que vocês tem que mandar? Sim, mas pelo like, então deixa muito like e se inscreva no canal Depois do Ronaldo, a gente já tem o Debruninho aqui, mano Rapaziada, antes de continuarmos, deixa eu te mostrar o nosso grande patrocinador Blaze A plataforma que tem jogos onde você pode jogar e ganhar uma graninha extra Porém, é para maiores de 18 anos e sempre muita atenção e cuidado com o seu dinheiro Use aquele dinheiro que você pode usar pra fazer isso, beleza? Ó, vem comigo, eu sempre jogo aqui o Crash com vocês Porém, hoje eu vou jogar outro jogo, Minus, tá? E ó, eu tenho aqui 6 mil, vocês estão vendo aqui ó, 6.119, tá? Eu botei aqui já milão pra gente fazer hoje E vou botar o número de mina 5, tá? Como é que funciona esse jogo? Vai ter aqui os quadradinhos, eu tenho que achar o diamante Cada diamante que eu vou achando vai multiplicando aqui o valor, vai aumentando o valor na verdade, tá? Então olha só, vamos lá Tem 5 minas aqui, se eu achar mina deu ruim, acabou-se Achei, tá? Já posso retirar aqui 1.116, mas vamos tentar dobrar aqui um negocinho 1.473, não é ruim, mas 1.883, mano, eu só tenho que achar mais uma pra eu retirar Eu vou ficar muito satisfeito, bora Rapaz do céu, olha ali, mano 2.437, vou retirar E é isso Olha pra quanto foi meu total 7.556 E como você faz pra participar, pra depositar o seu dinheiro? Entra no site, faz sua conta Aqui na aba de depósito, olha que tranquilo, mano Tem várias formas E tem aqui o mais fácil de todo, o Pix Então você pode fazer rapidinho, instantâneo, o Pix Inclusive, se você usar esse cupom, o Luke Você tem aí um bônus de boas-vindas, tá? De até mil reais Então não perca tempo Usa nosso cupom, essa parceria fantástica E o mais da hora Presta atenção Tá rolando aqui o sorteio semanal de inverno, tá? Como que funciona? Cada mil reais que você usa aqui no Blaze Você ganha um cupom pra participar do sorteio de um milhão Aí é sorteio, tá? É sorteio Você entra aqui com o seu cupom E numa dessa você pode ganhar um milhão de reais E é ilimitado Então a cada mil você ganha um cupomzinho Pra participar do sorteio semanal de inverno Fiquem ligados que a oportunidade é boa, tá? Usa o cupom Luke Vai lá pra dar aquela força E agora, bora continuar o vídeo Começou bem o bagulho Foi pro lateral esquerdo Foi sem querer Eu queria ir pro meio campo ali E cair na lateral esquerda Como a gente tem o De Bruyne Vamos pegar aqui o Cornê da Premier League E agora já vai pro lateral direito mesmo Vamos ver o que o Donniei vai mandar aqui Interessante Nossa, Valverde Esquece, esse Valverde aqui é brabo mutante Então temos um Icon Um mutante Uma cartinha especial E uma cartinha que ninguém liga De volante Poderia ser um Casemiro da vida, né? Poderia Mas vou descer soco E eu vou pegar o outro volante Tá meio que... Que isso? Eu nunca vi essa cartinha do Buscats No draft Capitães Do Foot Do Ultimate Team aqui Do FIFA Ultimate Team Eu nunca tinha visto Essa do Buscats eu nunca tinha visto, mano Foi a primeira vez que eu peguei Isso é um bom sinal Talvez Donniei Sei lá, mexeu no draft aqui Botou cartinhas que geralmente não aparecem Ou foi muita sorte Sei lá, velho E sabe o que é o da hora? Que ele vai encaixar perfeito aqui com o Valverde, mano A gente tá formando um negócio interessante Um lado a gente tem Premier League E o outro lado a gente tem La Liga Ó E vamos continuar aqui na Premierzinha Com o Rashford E agora na direita Quem que poderia aparecer aqui, hein, mano? Da La Liga, um cara bom aqui Pô, não vê, mas não tem problema Depois a gente vai mudar isso aqui, hein? Vou pegar o Sar aqui Então vamos de Premier também E agora faltam aí os dois zagueiros E o goleirão Na zaga Hum... Langley Mas a gente precisa de zagueiro melhor E agora poderia aparecer um Van Dijk aqui, né? Pra destruir tudo Gabriel, né? O cara pede Van Dijk e o Gabriel Mas tudo bem Vou pegar, na verdade, o Diop aqui E o goleiro E o goleiro Hum... Temos ele O senhor Courtois apareceu Eu vou pegar o Courtois 91 Então é o seguinte 90 de classificação 94 de entrosamento O entrosamento tá show A classificação não tá ruim É que às vezes a gente termina com 92 Então a nossa esperança é que A reserva esteja bombando Pelo jeito não tá Deixa eu pegar o zagueirão do City Vamos, Doni Capricha Jordi Alba Marquinhos Hum... Esse Rudger já poderia ser o do Real Madrid, hein, manos? Deixa eu ver o que eu consigo fazer com ele É, eu vou perder entrosamento Sabia Ah, mano Deixa o Rudger aqui A gente vai seguindo o baile, velho É aparecer uns caras brabos aí Pra encaixar no time O Maurício Sempre aparece o mutante dele Então eu não vou pegar Vou pegar o Mictarian Dessa vez, pelo menos, a gente teve sorte no goleiro A gente já tem um goleiro bom Não preciso me preocupar mais com isso Agora as cartinhas da reserva Não tá legal, tá? Tipo, tá bem mais ou menos aqui o negócio Gabriel Jesus Hum... Foden Eu vou pegar o Foden mesmo Rapaz do céu Tô achando que vai rolar um time 2 Eu tô... Oxi O Zaha Tots aqui é interessante, hein Temos o Zaha Tots Temos o Sterling Mas já temos o Rashford lá, velho Tem até o Salah na ponta direita Que também... Hum... Salah seria interessante, na real E agora, mano? Se eu for pegar o Zaha Não aguento Não tem jeito Deixa eu ver Eu imaginei que eu perderia Mas numa dessas eu boto o Zaha No início da partida Entendeu? Opa! Agora vem o Sancho aqui Perfeito, velho Tem o Marquinhos também O Marquinhos até que poderia me ajudar Mas não, não vai me ajudar muito, não Vou pegar o Sancho O Sar vai pro banco A gente precisa melhorar aquele volante Lateral esquerdo também, né Agora que eu me liguei, velho Tolisso Eita, mais um francês aqui, ó De Laine Volantão, deixa eu ver Encaixa, não encaixa Tudo bem Deixa o cara aqui descansando Faltam alguns reservas Não estou 100% satisfeito com o time Lewandowski Interessante, ainda até pra fazer já um draft Das novas contratações, né Encaixar os caras aí que mudaram de time O que vocês acham? Uh, rapaz Lateral esquerdo tá feito Acho que esse time até que dá liga, hein, manos Olha Acho que esse time até que dá uma ligazinha Que legal Hummels Deixa eu ver aqui E no gol tem... Uh, Van der Sar Perfeito Perfeito Que a gente vai ganhar mais entrosamento É isso No geral eu gostei, tá Mas assim Vamos ver outra tática Pra ver como é que vai estar o esquema aqui Então vamos pro segundo time agora Então tá Vamos lá Tentativa número 2, né Se a gente começou com o Ronaldo 97 Agora a gente começou com o Raul 93 Um pouquinho pior Porém os pontas aqui, ó Até vi usar rádio novo Temos aqui o Terrier O Yves Lopes Ansu Fati Temos também o Atik, né 4 Tots Outra cartinha especial da hora Vou pegar aqui o Terrier E vamos de ponta direita já Tem que ser nervoso E aí Não, não, não Não pegar o Brasileiro aqui, né Mano Porque não tem jeito Mas assim Foi péssimo 3 meio-campos centrais Esse 4-3-3 Nossa Começamos aqui com o Modric Começando aqui O Gravenbert Ele também Vocês viram, né O Graven... De novo Ele É assim que eu gosto Tem esse João Paulo Que é da hora Mas o Gravenbert Tá pedindo aqui Passagem demais Não encaixa com ninguém Mas não tem problema Ele é muito bom E agora, velho Putz, o Game 12 Sempre aparece Tots dele Vou pegar o Aowar aqui Vamos inverter Vamos ganhar um pouquinho De entrosamento E vamos fazer a zaga De segundo time agora Pô, é sacanagem Mandar esse Rudiger agora, né Tinha um 90 No time passado, velho Vou pegar o Laporte, eu acho Laporte aqui Não, o Hummels Deixa o Hummels aqui, vai Também não vai encaixar com ninguém Mas deixa o Homem aqui Opa Opa Icon Beleza Poderia vir mais um Icon, né Os 3 Icons aí Ia ser da hora Ai, poderia vir também Aquele Tavanier Tots Que é muito bom Bom, pelo menos bons jogadores Ó, ninguém vai me dar Tanto entrosamento Essa é a mais pura verdade Eu vou pegar aqui o Munhoz Deixa o Munhoz aqui E vamos pro lateral esquerdo Quem vem? Quem vem? Quem vem? Miranda, Jordi Alba Temos o Robertson Vamos de Jordi Alba E agora? Será que vai vir um goleiro bom? Tipo o Courtois? Ah, não foi ruim, né Cara? Não foi de todo mal isso aqui, não Vou pegar aqui o Donnarumma, né Tá uma mistureba aí Mas a gente terminou o time melhor Que o passado de classificação, né A gente tinha terminado com 90 E esse segundo time com 91 Agora entrosamento bem abaixo Começando aqui então Com reservas Vou pegar aqui o inglês Terro de Laíne de novo Mas aí não vai rolar Eu acho que agora A gente consegue tirar o Rúmeus, velho Nossa, bem que tá no mesmo Então deixa o Rúmeus aqui Ih, aqui a gente esquece Só vamos Finge, mano Que nem apareceu essas cartinhas aí Destruindo nosso DRE Ih, rapaz Aí me complica E não me complica pouco, né, manos Porque meu pai amado Os dois são 96 Que isso, velho Eu acho que eu vou pegar o Jude Beller Eu vou pegar o Beller Tá E a gente vai ter que fazer um esqueminha aqui, ó A gente vai perder até um pouquinho de entrosamento Não Pior que não perdemos Nossa, ficou bom então, hein Cara, a Meiuca tá forte, velho 97, 96, 92 Tá até uma escadinha de overall, né Agora aquele ponta-direita A gente tem que tirar de lá Tem até o Matheus Cunha aqui, mano Esquece Bora Ponta-direita é bom, Donnie Ralandinho Veio aqui Vamos de Raland Vamos de Raland Tem que melhorar lá na frente Mandou ponta-direita Mas que não interessa muito, né Até peguei o cara Ih Ih, esse aqui é bom Eu já ia falar mais nada, mano Esse aqui é bom e não é pouco, velho Eu até perco o entrosamento Mas dá pra botar ele no começo da partida E esquece Mano, é o melhor lateral do FIFA Na moral Pelo menos eu acho, cara Ele é muito apelão É coisa de louco Aspas Lateral direto Ih, Maurício também pedindo passagem Mas a gente já tem ali um... Oxe, velho É, me complica Chiesa Melhor do que a gente tem lá, né Esse é o problema Não temos muita coisa boa na direita Então eu vou pegar o Chiesa Não vai mudar em nada o entrosamento Aqui não foi legal Vou pegar o Giovanni Cabral E vamos lá pra última cartinha Toma Era isso que eu tava precisando, mano Era isso aqui que eu tava precisando O time ficou da hora, mano O time ficou da hora E ainda na reserva me veio o Trap Que vai me dar o entrosamento da hora Com o Hummels O time ficou bem daorinha Quem tá sofrendo aqui no nosso time É o Gravenbert, tá Ele tá com 4 só de entrosamento Assim, seria interessante deixar ele com 5 Pra isso, a gente tem que pegar um treinador holandês Ou do futebol Lá da Holanda Vamos ver se a gente tem essa sorte, tá De resto, tá todo mundo aí acima de 7, eu acho Hum... Ele vai jogar meio que assim mesmo, mano Não tem muito como fugir, não Não veio nenhum treinador pra me ajudar naquela posição O Rafa Benítez foi o cara que me deu mais entrosamento Eu peguei ele O único problema realmente é o Gravenbert Mas tá tudo bem que o time tá legal A gente tem esse... Nossa, olha esse trio de Tots, mano Salah, Modric e Hernandes O Hernandes é um monstro, tá O Hernandes é um dos meus jogadores favoritos aqui no FIFA Eu não sei se eu já falei isso pra vocês Mas dentro do Ultimate Team Essa cartinha dele é apelona É um francês aí, defensivo, mas apelão É muito bom Vamos pro jogo O time do nosso adversário, ele vai fazer uma mudança nesse time aí Com certeza vai mudar no início da partida E eu também, rapaziada Então o Jordi Alba vai pro banco A gente vai trazer o apelão aqui Hernandes e vamo embora Bola começa com a gente Bora Aí, comecei errado, mano Eu não joguei nos últimos dias o FIFA Olha isso Poxa, eu vou te contar tanto Nossa, o Trab apareceu do nada Dá pra salvar Mano Quase que eu tomei um gol no início, né Tá virando moda eu tomar gol no início Tem que me ligar Será que é um cara brabo, mano? Boa Ai Agora vamos tentar encaixar o contra-ataque É o Modric Olha o que o Modric faz, rapaziada Olha o que o Modric faz, né Pelo menos que o Salah não conseguiu sair com ela Ih, vai ser expulso Droga Será que vai ser expulso? Não O juiz aliviou Não expulsou meu jogador Pensei que ia expulsar Ganhou um amarelo, o maiorzinho lá Vem batida direto Beleza De boas Não sei se tem algum Colibali mutante Mas o cara tá jogando com o Colibali De volante, mano Colibali tá enchendo o saco na volância Boa bola pro Belehan No vídeo salvou Chegamos bem Será que o Raul é bom de cabeça? Vamos tentar agora Toma 1x0 Raulzinho foi ele, mano? Ou estou falando besteira? Quem foi? É ele mesmo, o Brabo O Icon Brabo Da Espanha 1x0 A gente tava meio sonolento no jogo Mas saímos na frente Ó Ó o Modric de novo Só nos tapa, ó Vai Salah Esse Salah tá meio Tá meio estranho Salahzinho Totes não tá se dando bem aqui Por enquanto não Ó o Raul Nossa A frieza do homem Tamo aquecendo, velho Tamo aquecendo 2x0 Ele sempre vem driblar Aqui, ele dribla bem Aí não Aí não Vai ter que botar a marcação dupla aqui Pra não deixar você fazer isso não Filhão Ó o lançamento Terrier já dominou Tentar um cruzamento longo Vai Raul Quase Terrier girou Que bonito Ah, boa tabela Não tem ninguém na área, né Esse é o problema Terrier vai girando Como dá, né Olha que cruzamento, mano Ai, Modric Escapou Nossa, que defesa Ele dribla bem, mano Cara Tem que ficar ligado Ó o Modric Chutou a arma, Modric Chutou o vento, mano Boa Ai, Gravenbert Errou o passo Ai, escapou aqui Agora a gente toma Golaço Escapou No mínimo ali, mano Bora Boa jogada Ó o Telzinho É, falei O Tel é brabo, mano Pra ganhar dele é difícil Ai, Raul Jogadaça Vai, vai Tel Se manda Tocou de cabeça Ó o Raul Tentando Vai, Raul Ó o Raul Ah Escapou a bola dele, velho O cara maluco Tentou ele bloqueou Ai, entreguei Putz Que jogo maluco, mano Corrido pra caramba Boa jogada Raiki Raul Ah, Raul Que domina Mano, dominou mal demais Dominou mal demais Putz O jogo tá corrido A gente teve chance De marcar mais A gente não pode perder Essas chances Porque o cara é brabinho, mano Vamos lá, ó A gente tem que ficar ligado, mano Tem que ficar ligado E Tá faltando um pouco do Pera, peraí Pera, peraí Peraí, peraí 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 O cara foi levando Não consigo marcar Boa, é isso Tá faltando um pouco de salar Nosso time Pelo amor de Deus Vou tomar, né A besteira que eu fiz Dei o gol pro cara, né Impressionante Meu pai Ó a virada Jurava que ele Não ia marcar esse Tava de longe Tomou, tomou O trap E eu tomei 3x2 Virou o jogo do nada, né Virou rapidinho Não, não, não Não, não Gol assim de novo, não Pelo amor de Deus Boa jogada O time tá se achando de novo Faz o gol Toma O time tá se achando de novo Tá se achando de novo Vamos atrás da virada 3x3 Jogão, pô Salah agora brilhou finalmente Apareceu bem ali Não Boa O vídeo foi nada seco agora Boa jogada Munhoz Não é a dele, né Vai, vai, vai Ganha aí O juiz acabou Vamos com a prorrogação Nosso time melhorou muito, mano Mas a gente não conseguiu Virar a partida No tempo normal Prorrogação Fazer o seguinte, hein Tirar o Raulzito E vamos de Cometa Haaland Cometa Haaland Agora em campo Pra salvar a gente Bora Ó o Haaland entrando Vai Haaland Ai, mano Ele seguiu, né Mas não Não conseguiu Chega pra cabecear E agora, galera Boa Até o incomodou Salah, mano Escanteio Lançamento Que bola Do Modric Ai, vamos Que nervoso, mano Que golaço TRE pra fazer Mano, lançamento do Modric Foi lindo, velho Foi lindo Coisa de louco Rapaz do céu Que jogo maluco Vambora Tem jogo ainda Vamos lá, hein Rapaz do céu Que golaço, velho Meu pai amado O Oscar brincou comigo, né Marcação ali também Vou te falar, né Eu tava com um vídeo Na bola O vídeo Ele Simplesmente foi nada, né O Oscar virou tipo O Pelé Ali naquele lance Que que foi isso Que golaço Bora, Theo O goleiro O goleiro Catou a borboleta O que que foi isso Meu goleiro O que que foi isso Meu goleiro Mano, cruzamento Falei, o Theo é apelão, cara O Theo é apelão, velho Olha, o cara parou Ele vai vir agora, mano Com sangue nos olhos Eu tenho que parar Aquele Oscar ali Que ele vem driblando E o cara parece o Pelé Não tô zoando, não, mano Opa, opa O que que aconteceu ali Que o cara deixou da bola, pô Ah, não, não, não Era pra tomar Mano O Muñoz simplesmente Entregou a bola Depois de ter recuperado Tá de sacanagem, jogo Vambora Cometa Haaland joga ou não joga, hein Que isso Entrou muito bem Boa jogada Olha o Terrer Balançou Vai acabar É, filhão Não deu Foi um jogo do caramba, mano 5x4 Pegado demais E, mano Quem decidiu Cruzamento do Theo O que que eu falei É o melhor lateral aí do jogo Não tem jeito Jogou muito E o lance decisivo Foi praticamente dele, né Ele cruzou O goleiro catou o borboleta E o Salah fez Vamos ver esse gol de novo Ó, o Madrid pega Ele passa Ele já pediu, ó Tá vendo? Ele já pediu e já foi E aí, mano Olha lá Do outro lado Eu já tinha visto o Salah O Salah chegando O cruzamento é feito E, cara Que falha do goleiro, né, velho Tudo bem Se o goleiro não sai também O Salah ia fazer o gol De qualquer forma Porque a bola ia chegar nele sozinho Só que aqui Ele fez o gol Sem ninguém No gol No caso O gol vazio, tá ligado? O gol aberto pra ele E aí ele mandou fácil Talvez se ele ficasse no gol Ia ser Aí mais difícil pro Salah Porque numa dessa Acertava em cima do goleiro Mano Olha que bizarro, velho Tava muito longe realmente Pra ele sair com o goleiro Não sei se foi o cara Que começou a sair com o goleiro E o goleiro foi e não deu Mas tava muito longe A bola foi forte Aí Se lança aí Bisonho A gente fecha o draft Com o Theo Hernandes Mano Mais da hora que eu falei Do Theo no meio do draft E agora Ele faz o cruzamento decisivo E a gente vence a partida Num jogo muito tenso Mano O cara driblava demais Tá maluco Espero que vocês tenham curtido esse draft Tamo junto E até o próximo vídeo